Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao vídeo de quem tá? Para o vídeo de hoje eu preparei uma tagzinha, na verdade eu fui desafiada pelo canal Alanizando, mais um beijo pra vocês, Alice Rodrigo. É uma tag que eles mesmos criaram e o nome da tag é Brasileiros pelo mundo, tracinho, o nome da sua cidade. Como eu moro numa cidade que é muito, muito, muito pequena e a maioria das atrações turísticas estão em Colônia, eu resolvi fazer a tag voltada para Berguichesland. O que é Berguichesland? Berguichesland é uma região em que envolve vários Dorfes. O que é um Dorf? É uma cidadezinha bem pequenininha que fica no meio do nada. Então eu moro numa cidadezinha que fica no meio do nada, depois que você passa por um monte de nada você encontra outra cidadezinha, você passa por um monte de nada de novo você encontra outra cidadezinha e assim sucessivamente. Então eu resolvi falar sobre isso hoje. Vamos começar? Número 1. Qual a sua cidade? Eu moro na cidade de Berguichesland. Tenta falar rapidinho. Berguichesland, Berguichesland, Berguichesland. Demorou um ano pra eu conseguir falar o nome dessa cidade. Número 2. Atração favorita. Minha atração favorita aqui nessa região fica numa cidadezinha um pouquinho mais afastada daqui, mas faz parte de Berguichesland, que é o Schlossburg. Eu já falei pra vocês dele que é um castelo super antigo que se torna num museu que eles têm de tudo lá dentro e dentro do castelo você encontra coisas da Idade Média, coisas que foram encontradas na região, inclusive o topo da cabeça de um homem de Neandertal, porque os Neandertais viveram aqui nessa região. Na verdade na região de Düsseldorf, mas enfim, é tudo aqui por perto. Eu indico muito, muito, muito o Schlossburg, porque ele é tudo aquilo que você espera de um castelo. E muito mais, porque ele conta a história da região dentro desse castelo. E a entrada, se eu não me engano, não passa de 10 euros. Número 3. Local que os turistas não costumam ir, por ser fora da rota, mas que vale a pena ir. Bom, na minha opinião, um dos lugares mais difíceis pra chegar por aqui é o Altenberger Dome. Altenberger Dome é uma igreja gigante, 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 gigante. Ela é uma catedral que fica no meio do nada. Eu vou colocar uma fotinho aqui pra vocês verem. É uma catedral que fica no meio do nada, mas ela é linda, ela é linda, ela é linda, que me dá até arrepio só de pensar. E a visita dela é gratuita, só que é muito difícil você chegar lá de ônibus. Mas se você quiser pegar um táxi e pedir, por favor, me deixa no Altenberger Dome, pede, porque vale muito a pena. É gratuito e dá umas fotos maravilhosas naquele lugar. Número 4. Uma atração turística popular, mas que eu não recomendo. Não tem exatamente uma atração turística popular que eu não recomende, porque as poucas coisas que tem aqui na região são bem legais. Mas eu não recomendo a pessoa ficar muito tempo aqui. Tem muita gente que vem me perguntar, ó, Jade, tudo bem você ficar na sua casa e tudo mais? E eu falo, tudo bem, mas, meu, pega um fim de semana. Porque, primeiro, a gente tá relativamente longe pra turista, a gente tá longe da cidade. E você não vai passar mais do que dois dias aqui pra conhecer as atrações turísticas do local. Então, eu sempre recomendo passar pouco tempo em Berguiçesland e depois seguir a sua rota pra conhecer outros lugares. Número 5. Comidas e bebidas da região que eu recomendo. Bom, aqui, como em Colônia, a melhor cerveja que tem aqui é a Kut. E, sinceramente, aqui você precisa experimentar essa cerveja, porque em nenhum outro lugar da Alemanha você vai encontrar a Kut pra vender. É só na região de Colônia, Berguiçesland e tudo mais. Nem em Düsseldorf tem Kut. Então, eu recomendo você a beber, a visitar uma cervejaria e beber, realmente, a cerveja direto do barril, porque é maravilhoso. Desce que nem água, principalmente em dia de verão. E de comida, não tem exatamente comidas tradicionais da região, mas eu recomendo dois restaurantes. O primeiro, ficar um pouco mais próximo de Vipafield, que é uma cidade próxima daqui, que se chama Schnitzel House. Pra quem não sabe, é... Schnitzel é como se fosse um bife de porco, bem enchatadinho, assim. Ele é milanesa e tem vários tipos de acompanhamento que você pode comer com ele. O meu favorito é com molho holandês, que é maravilhoso. E na Schnitzel House só tem schnitzel. E você chega lá e tem, tipo, um menu com quatro páginas só de schnitzel. E é muito, muito, muito gostoso. Muito gostoso. Eu já comi lá e é super barato. E o outro é um restaurante só de frango, que eu vou colocar o nome aqui embaixo, porque agora eu esqueci o nome. Mas tem um prato tradicional aqui na região, chamado Hive's Henten, que é metade de um frango assado. Esse restaurante, eles têm uma receita tradicional desse frango, que faz com que esse frango só tenha esse gosto nesse restaurante. E o Mama me levou lá. É uma fila pra entrar, porque eles não fazem reserva. A gente ficou um bom tempo na fila pra poder comer naquele lugar. Mas foi o melhor frango assado que eu já comi na minha vida. E vale muito, muito, muito a pena. E é super baratinho. E eles só vendem frango assado. Mais nada. Frango assado com batata frita ou frango assado com croquete. Mais nada. O que fazer em um dia chuvoso ou de clima ruim? Vai pra um parque aquático. O Splash é um parque aquático que eu levei vocês já comigo. Ele é todo coberto. Ele só tem duas piscinas descobertas, mas todo o resto é coberto. Tem toboágua, tem um monte de coisa super legal. E ele é todo coberto. E do lado dele, dentro também dessa região coberto, tem uma sauna, tem uma área pra massagem, vários ofurôs e um restaurante super legal que faz comida fresca na hora e é muito gostoso. Então, passar um dia no Splash num dia chuvoso até vai embora aquele mau humor, sabe? Nossa, tá chovendo, ai que chato. Não! Passa o dia nadando, vai brincar no toboágua, depois entra num ofurô, relaxa, vai na sauna. Às vezes você paga até uma massagem, vale muito a pena e é barato. Evento ou festival favorito? Então, o Weihnachts Market, na minha opinião, aqui de Bergischi da Barra é melhor do que o de Colônia. Por quê? Porque, pra quem não sabe, o Weihnachts Market é feira de Natal, tá gente? E a feira de Natal de Colônia é muito, muito, muito tradicional e tá sempre cheia. Cheia a ponto de que você não consegue andar. Cheia, tipo, 25 de Março. E o daqui, ele é um pouco mais Cidade do Interior. Então, você pode chegar, você pode encontrar os seus amigos, você pode comer um Raibakuchen, você pode tomar um Glühwein, ir sentadinha lá e conversando com o pessoal, eles fazem crepe de Nutella. Então, eu acho que o mercado de Natal aqui de Bergischi da Barra é muito melhor. E agora que tá chegando a primavera, eu quero levar vocês lá. Várias igrejas aqui da região fazem festivais medievais, com roupas e armaduras e duelo de cabaleiros. E eu sou viciada em das de média. Então, eu quero muito levar vocês lá e vale muito a pena também. Lugar para fazer compras. Eu indico o Centro de Bergischi da Barra porque ele é mais vazio do que o Centro de Colônia, por exemplo. Mas ele também tem lojas bem legais. Então, por exemplo, lá tem a H&M, lá tem a Tecamax, que eu quero levar vocês a Tecamax também, porque é um lugar onde você consegue encontrar jeans da Diesel por 18 euros. É ridículo de barato. Porque eles pegam as coisas de coleções antigas, vai tudo para a Tecamax. A Tecamax é a versão europeia da TJ Maxx que tem nos Estados Unidos. Você encontra de tudo lá, é como se fosse um paraíso. Você tem que caçar bastante ali, peneirar, garimpar. Mas você encontra coisa muito legal por um preço ridiculamente barato. Lugar que eu menos gosto aqui. Lugar que eu menos gosto aqui, na verdade, não é exatamente um lugar. Mas eu não gosto da vida noturna aqui. Os bares são meio parados, é coisa de cidade do interior. Então, fica tudo meio paradinho. Mas o meio da semana, assim, os comércios e tudo mais, funciona tudo uma beleza. Mas quando chega na vida noturna, fim de semana, não vale a pena ficar por aqui. Melhor ir para a Colônia, melhor ir para a Düsseldorf, melhor ir para outra cidade onde tenha uma vida noturna um pouco mais agitada. Você recomenda turismo na sua cidade? Sim, eu recomendo turismo na minha cidade, mas eu recomendo turismo curto. Um turismo de dois dias no máximo. Porque chega uma hora que é que nem cidade do interior. Quando você chega, você está... Ê, da hora. Depois do terceiro dia, você fala, ah, não aguento mais. Então, eu mesma tenho que fugir às vezes, tenho que ir para a Colônia às vezes, porque eu não consigo ficar somente aqui. Então, eu recomendo sim, vale a pena. Mas, no máximo, dois dias aqui. E a última coisa são dicas quentes. O que eu tenho de dica quente para dar para vocês? Primeiramente, se você não for vir para cá, vem uma quarta. Por quê? Quarta e quinta. Cidade aqui está pegando fogo. Tem um monte de coisa para fazer. Tem uns bares espanhóis que dá para você tomar uma cerveja e comer petisco e tudo mais. E aí, quando chega na sexta-feira, vai para a Colônia, vai visitar uma outra cidade. Já corre para um outro lugar que seja mais movimentado para você aproveitar o fim de semana fora daqui. Outra dica que eu tenho para dar para vocês é use o transporte público. Está tudo conectado. Todas as linhas de ônibus estão conectadas diretamente com a S-BAN, que é a Hauptbahnhof, que é a Estação Central de Pergui de Colabar. E lá você consegue pegar ônibus, você consegue pegar trem, você consegue pegar ônibus para a estação de metrô para poder pegar metrô. Então, use o transporte público que vale a pena. E a última dica que eu tenho para dar para vocês é tente pegar um hotel próximo à uma estação. Ou estação de trem ou estação de metrô. Não fica muito afastado. Por exemplo, eu tenho hotel até aqui perto da minha casa, mas aqui perto da minha casa não vale a pena, porque você vai gastar muito com o transporte público. Só para poder chegar até uma estação. Então, se você for pegar um hotel, pega um hotel que fica um pouco mais próximo da estação de Bergui de Colabar ou de Benzberg, porque você vai estar bem ali na boquinha, direto com a conexão para a Colônia. E você pode visitar todos os lugares de Bergui de Island e Colônia quando você quiser, na hora que você quiser. Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas sobre a minha cidade. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida com relação a Bergui de Colabar, se você, por acaso, pensar em visitar a Bergui de Colabar, escreve aqui embaixo para mim que eu vou te dar mais umas dicas legais. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, escreve aqui embaixo também, porque vocês são extremamente bem-vindos aqui nesse canal. E a gente se fala... Terça-feira. É, terça-feira que vem a gente se fala. Tá bom? Bis bad! Tchüss!